Fala galerinha, aqui curte o canal do ponto do diesel, chegou essa Renault Master para gente 2.3, o que que tá acontecendo com esse carro? Basicamente nada, nada entre aspas. Por quê? Porque o cliente vai viajar nesse carro, vai pegar uma alta quilometragem, então ele trouxe aqui na empresa para fazer manutenção preventiva antes que ocorra um problema. Ele vinha reclamando que a gente tava com vazamento de óleos pela parte da turbina, a gente fez a desmontagem e aí foi para a origem do problema, aonde começa o teu problema, porque muitas das vezes a tua turbina chega já no estágio de tá tão danificado, mas tu não sabe a origem do problema, e aí como vocês sabem a gente vai direto na causa. Bora chegar aqui ó, na parte de filtro de ar, que é peça fundamental para o bom funcionamento da tua turbina. Olha a condição que tá esse filtro de ar. Então galera, na condição que tá esse filtro de ar, ele acaba danificando outras coisas fundamentais na parte do funcionamento da sua turbina, porque a turbina em si ela trabalha com circulação de ar, e aí começa a danificar outras coisas, como jogar óleo, a turbina aqui ó, ela já começou a ter riqueza de óleo, entendeu? Por conta da sujeira que tá sendo passada lá pelo filtro de ar. E aí ela começa a apresentar folga, e aí consequentemente vai começar a baixar o nível de óleo, começar a perder força, começar a fumaçar. E o principal, se chegar a disparar, aí o prejuízo é enorme, entendeu? Então, se você não viu ainda, ainda não fez a parte de manutenção preventiva do seu veículo, toma muito cuidado, porque uma simples troca do filtro de ar pode acabar levando a tua turbina, da tua turbina pode até acabar levando o teu motor, entendeu? Então a dica de hoje da Ponto do Dígito é essa. Vai fazer uma viagem? Vem, procura um especialista e faz a manutenção do teu veículo a diesel, para não ter esse tipo de problema, valeu? E aí